Olá, bem-vindo ao Minuto ADN. Olá, pessoal. Vamos falar de gestão pública nesta semana? Gestores municipais e estaduais do Mato Grosso do Sul se reuniram para discutir, entre outros assuntos, a funcionalidade e os benefícios do IGM-CFA. E não foi só lá que o assunto foi debatido, não. No Piauí, cerca de 50 profissionais participaram do workshop de gestão pública. Já no Alagoas, a preocupação é com o planejamento estratégico do triênio 2019-2021. O regional realizou um seminário que contou com a presença do presidente do CFA, Mauro Kreutz. Por hoje é só, mas antes nós gostaríamos de desejar uma ótima recuperação ao nosso colega, o jornalista Paulo Mello, que em breve você esteja de volta. Um abraço, bom fim de semana. Obrigado. 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 Obrigado.